A equipe do Esporte Campeão foi até a Clube Fitness, que estava completando 7 anos. Eu mesmo estive lá com a minha equipe. Bota no ar. Alô, alô, você que acompanha o programa Esporte Campeão. Estamos na Clube Fitness, uma academia aqui na Serraria, que está completando 7 anos no planeta Terra e com muita movimentação. Além do dia a dia na musculação, temos desafios de agachamento, desafios de supino. Lá em cima, bike indoor, enfim. Me conta essa novidade aí, meu irmão. A comemoração hoje é a gratidão por esses 7 anos e essa parceria que a gente tem com os alunos. Esse momento é especial e a gente faz questão de compartilhar esse momento com os alunos e fazer essa festa linda para os alunos. Para a proprietária, é um dia de muita festa, vários obstáculos nesses 7 anos. Mas sem dúvida alguma, o pior deles foi a pandemia. Mas vamos esquecer todas essas coisas ruins e comemorar os 7 anos da Clube Fitness. As coisas boas é que temos uma equipe muito comprometida, não é? Alunos que acreditam em nós, alunos que acreditam realmente no nosso propósito, na nossa missão, que realmente o nosso propósito é transformar vidas. Então isso é que nos move. Por aqui, muita energia, os alunos não param um minuto sequer. Logicamente, a festa foi feita para eles e são eles que falam sobre a alegria de fazer parte dessa família nesses 7 anos. São 4 anos que eu sou assíduo à Clube. Adoro o ambiente, adoro os professores. Tudo é super agradável aqui. Desejo permanecer por muito mais tempo. Me sinto feliz por estar aqui, me sinto satisfeito. É uma academia que possui uma boa infraestrutura, que possui um ambiente climatizado, que favorece o desempenho das atividades. E estou muito contente e satisfeito por estar aqui. Pois é, gente. Agora o momento especial. Primeiro, um forte abraço para toda essa galera da Clube Fit. Esporte Campeão. Oferecimento SESI. Pelo futuro do trabalho. Faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ. Santa Juliana. A que melhor qualifica. E arte cores, impressão digital.